Olá, hoje eu vou falar sobre a importância de você tomar riscos na sua vida. Olá, meu nome é Ian Borges, eu sou Lifestyle Strategist, empreendedor e nômade digital. Hoje estou falando aqui de Caraíva, na Bahia, e resolvi fazer esse vídeo rapidinho para contar a importância de tomar riscos na sua vida. Geralmente o risco nos traz muito medo. Por quê? Porque a gente tem medo de falhar, do julgamento dos outros, de parecer estúpidos em determinadas situações. Isso nos trava em momentos onde a gente tem a oportunidade de evoluir em nossas vidas, mas isso envolve um risco que, quando a gente não controla todos os aspectos e é impossível controlá-los, a gente acaba travando e não conseguindo dar o próximo passo. E ninguém gosta desses sentimentos todos, mas a única certeza que a gente tem é que não existe crescimento sem riscos. Para você atingir uma melhor etapa do seu projeto ou uma melhor versão de você mesmo, o risco sempre vai estar presente. Não tem como você saber tudo o que vai acontecer porque é apenas o futuro. A gente já falou isso em alguns vídeos, você só tem controle sobre o agora. Mas para você sempre evoluir na vida, você vai precisar sair da zona de conforto e sair daquele ambiente conhecido. E o risco é muito importante porque, dessa forma, você vai explorar novas situações, novas experiências e, assim, aprender com as quedas ao longo do processo, mas, principalmente, com toda a troca ali dentro desse novo contexto que você estará inserido. E uma dica para você aprender a lidar com o risco na sua vida é a seguinte, ela vem lá daquela música, Filtro Solar, que o Pedro Bial canta, né? É americana, mas tem uma versão que ele recita a música, que é bem legal. E ele fala, ou seja, você conviver com medo, não medo de tudo na vida, mas algo que te gere aquele desejo de superação, que te tire da zona de conforto, que te faça ir além, vai sempre te ajudar a melhorar e evoluir 1%. E aqui a gente está falando para você mudar da água para o vinho do dia para o outro, mas é todo dia você fazer algo que te leve a se tornar uma versão melhor do que você é hoje. E aí, essa mentalidade do 1% por dia vai te ajudar a sempre lidar melhor com essas situações de risco e você conseguir constantemente ter esse mindset de evolução contínua na sua vida. E para compartilhar aqui uma história minha, né, de medo e superação, foi uma história de pedido de demissão, da L'Oreal, quando eu era diretor de comunicação e marketing digital, eu estava com uma vida super confortável e depois de uma conversa com um primo meu durante uma viagem que eu fiz para o México, com a minha mulher e com a família ali, a gente, trocando ideia, eu vi que faria muito mais sentido eu dar um salto de fé e começar um empreendimento, que eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, só que sair da minha zona de conforto onde eu estava era algo que me dava muito medo, porque naquele momento eu achava que toda a minha felicidade, todo o conceito de sucesso estava baseado naquele cargo, naquela profissão que eu estava tendo ali naquele momento. Só que, na verdade, depois que você dá esse salto, você olha para trás, é muito fácil analisar, mas naquela situação eu estava me cagando de medo, porque eu não tinha garantia nenhuma de que ia dar certo, de que eu ia ser mais feliz, de que eu ia conseguir até me sustentar, as necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow. Mas eu fui em frente, analisei ali a situação, obviamente, para ver os pontos positivos, negativos, as possibilidades, oportunidades, e tomei o risco. Eu tinha certeza do que ia dar? Não. Mas hoje eu vivo uma vida com muito mais sentido, muito mais plena, com muito mais liberdade, que é um dos valores que eu mais priorizo na minha vida. E hoje estou aqui, fazendo esse videozinho, nesse lugar animal, para você, porque eu tive coragem de tomar risco e sair da minha zona de conforto para buscar algo que eu tinha clareza que seria melhor para mim. Então, fica aqui o convite para você seguir uma vida tomando mais riscos, tendo um pouco mais de espírito aventureiro, porque assim você vai conseguir conquistar coisas que antes você nunca tivesse ideia de que seria possível, e você só vai ter certeza no momento que você der o passo em direção a essa nova aventura aí. Então, aprenda a lidar com o risco, ele pode ser o seu amigo, sempre quando ele estiver presente, quer dizer que pode vir uma grande melhoria na sua vida, e entenda que você só pode controlar o presente, a tomada de decisão no curto prazo, o futuro você nunca vai conseguir controlar, mas você tendo o seu mindset, o seu comportamento aí, trabalhado para lidar melhor com essas situações, com certeza, a chance de você conseguir viver uma vida muito mais alinhada com seus valores e com aquilo que você acredita, vai acontecer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, uma mensagem rápida aqui sobre a importância de você aprender a lidar com os riscos na sua vida, e se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos futuros vídeos, e lembre-se que eu ainda ofereço uma sessão gratuita experimental, onde a gente pode trocar uma ideia legal sobre como você pode tomar mais risco na sua vida, ser um aventureiro, ser protagonista da sua própria vida, para viver com mais sentido e liberdade. Até a próxima! E aí, galera! Não se esquece de se inscrever e curtir no canal! E aí, galera!